Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de tentar Me cansei, de querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de esperar Me cansei, de querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar É muito pouco, vem alegrar O meu mundo que anda vazio Vazio, me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio Arrepio, arrepio E o pior é que você não sabe Que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também nem sei Quantas vezes sonhei em juntar teu corpo Meu corpo, um corpo só Se tiver acompanhado, esquece Vem Se tiver hora marcada, esquece Vem, vem a ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem Se tiver acompanhado, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem a ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem É muito pouco É muito pouco, vem alegrar O meu mundo que anda vazio Vazio, me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio Arrepio, arrepio Arrepio E o pior é que você não sabe Que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também nem sei Quantas vezes sonhei em juntar teu corpo Meu corpo, um corpo só Se tiver acompanhado, um corpo só Se tiver acompanhado, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem a ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem Se tiver hora marcada, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem a ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem